Mais uma etapa do processo de transformação da mobilidade em Salvador será concluída e os soteropolitanos poderão transitar pela nova avenida 29 de março diretamente entre a avenida Orlando Gomes e a BR-324 Acompanhado de jornalistas e autoridades, o governador Rui Costa percorreu todo o trecho construído da linha vermelha partindo da avenida Orlando Gomes e seguindo até a BR-324, na altura de Águas Claras Não tinha nenhuma grande avenida cortando a cidade em um sentido transversal e isso causava um transtorno para o tráfego e mais tempo de ônibus de carro para todo mundo e mais engarrafamento Com essas duas linhas que nós batizamos linha vermelha e linha azul portanto são duas grandes avenidas que vão ligar o suburbano na orla Isso transforma a mobilidade e alimenta quatro estações de metrô Com duas pistas e três faixas de tráfego cada, para a implantação do trecho foram executados serviços de terraplanagem pavimentação, microdrenagem, paisagismo, ciclovia, sinalização, além de obras complementares A nova via valoriza os imóveis no entorno Para chegar a Paralela muito mais rápido, para chegar a BR muito mais rápido que antes A gente fazia uma volta Um socorro para um hospital Um socorro para um hospital, aqui vai ser muito mais próximo Valorizou o imóvel Vários benefícios trouxe Nessas avenidas já surgem novos negócios A Orlando Gomes que nós inauguramos já tem novos colégios, já tem novas lojas E o mesmo já aqui nessa avenida Todas as áreas já estão sendo cercadas As pessoas multiplicaram e muito o valor do seu patrimônio com essa avenida As pessoas multiplicaram e muito o valor do seu patrimônio com essa avenida